Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu senti a necessidade de gravar para vocês a respeito de três tipos de boldo que o pessoal chama aqui na nossa região. Lembrando pessoal que eu tô aqui na região da Bahia, tá certo? Aqui na Bahia a gente tem esse tipo aqui, ó. Esse tipo de boldo, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que esse boldo é conhecido como boldo do Chile. Mas aqui, aqui a gente chama isso aqui, essa planta bom pra tudo. O nome que a gente chama é pede bom pra tudo, não é boldo. Porque na verdade boldo, o que a gente chama aqui é só um modelo que eu vou mostrar para vocês mais à frente, um pouco ali mais acima no meu terreno, que é o boldo, que é as folhas menores. Esse aqui, ó, vou mostrar para você. As folhas, eles são grandes assim, as folhas são aveludadas. Se você quebrar, elas são bem aveludadas assim. Parece tipo como se fosse a alfavaca grossa. Mas esse aqui é bem amargo. Se você for, não dá para você fazer tempero que nem é a alfavaca grossa. Mas ela imita bastante um pouco. Eu vou deixar o link aí para vocês de um vídeo que eu gravei da alfavaca grossa, para você ver que é parecido. E para você não se confundir. Mas esse aqui, que é o boldo do Chile, ele dá essas florzinhas, ó. Tá vendo? Tá bonita, né? Esse pé aqui, ele cresce bastante. Deixa eu mostrar aqui de baixo para vocês, ó. Tá vendo? Ele fica bem alto, comprido o pé. Esse aqui, porque tá velho, ele não tá muito grande mais. Mas se você quiser plantar, ele é assim, ó. Você tira um galinho desse aqui, cá embaixo, já com a raiz. E você planta aí na sua casa, de repente ele dá. Ele cresce bastante. O outro tipo, que é o boldo mesmo, verdadeiro, que a gente chama aqui, ele é menor. As folhas são menores. Ele não cresce muito de altura. Esse cresce fica um árvore bem comprido, bem cerca de 2 metros de altura. Tá certo? Eu vou pausar o vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês o outro pé. Tá bom? Esse aqui, pessoal, é o único que a gente chama de boldo aqui na Bahia. Tá vendo? Eu tô gravando para vocês a respeito de conhecimento popular. Tá certo? Eu converso sempre com a minha avó. Minha avó tem 90 anos. A minha mãe, que tem 61 anos. Então, eu quero deixar registrado, porque tem muita gente picareta, que não conhece bem. E pode estar passando informação errada para você. Mas para nós aqui, aqui, ó. Como é que ele é? Esse que a gente chama do boldo. E é a plantinha rasteira. Tá vendo? Você já chega já no chão. A planta é bem baixinha assim, ó. Esse daqui, que a gente usa mais para a questão de quem tá com algum problema no fígado, com dor de cabeça, com ressaca. Muito usado aqui para ressaca. Quem tá com ressaca, a gente recomenda fazer um chazinho desse aqui, ó. Tá vendo? Para você plantar também é bem facinho. Você retira, ó. Vou tirar aqui para você. Qualquer galhinho desse aqui. As raízeszinhas. Tá vendo? Já dá para você plantar. É bem baixinho esse. O cheiro também é específico, forte, bem amargo. Você deve usar dois galhinhos desse aqui no máximo para você fazer seu chá. Tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês o alumã. Aquilo que a gente chama aqui de alumã, mas que as pessoas também classificam como boldo. E esse aqui é o pé de alumã. Tá vendo, pessoal? Tá certo? Que as pessoas também classificam como boldo. Esse daqui é o específico que a gente usa para questões do estômago. Se você tá com uma barriga inchada, às vezes você come alguma coisa, passa mal, aí começa a arrotar mal. Esse daqui é o que a gente usa para esses momentos. Naquele momento que você tá com uma dor intensa, uma dor de cabeça e você não sabe o que fazer por causa do seu estômago. Aí a gente faz um chá com esse daqui. Tá vendo? Uma planta alta. Ela sobe assim, ó. Ó. Dá para você ver, né? Cresce bastante. Tá vendo? Vai em cima. As folhas são lisas. Vou mostrar para você, ó. As folhas são bem lisas, de um verde escuro. Parece até uma folha de chuchu, assim, mas ela é bem comprida. Tá vendo? Lisinha. Olha atrás como é que ela é para você localizar. E se você experimentar rapidinho na boca, você vai ver que ela tem um sabor amargo. Muito amargo. Eu já gravei um vídeo que eu já deixei para vocês como é que a gente faz aqui. Usa duas folhas dessas apenas. Retira esse aqui do meio, porque é muito amargo. Uma folha e meia, duas, eu fiz o suficiente, senão você não consegue tomar por causa do sabor que é extremamente amargo. Certo, pessoal? Então, eu senti a necessidade de gravar para vocês, de mostrar para vocês isso. Porque tem gente que não se preocupa em mostrar a verdade, em mostrar os conhecimentos populares. Além disso, para ficar registrado aí, galera, né? Se não interesse, se vocês gostaram, curte aí, deixe seu comentário. Tá certo? Mostra se vocês conhecem a planta. Aqui no meio ela é bem branquinha. Tá vendo? Às vezes pode ficar difícil para você localizar aí, em algum lugar que não seja muito conhecida. Mas aqui ela é boa, ela é ótima. Está sendo muito procurada. O pessoal usa muito. Tá bom? Valeu, galera! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus!